Muitos parabéns, Sr. Filipe, por estes 50 anos, gostava que viessem mais 50, é complicado, eu sei, mas quero-lhe agradecer tudo aquilo que tem feito por mim, tudo o que eu tenho aprendido consigo, tudo aquilo que tem dado também às pessoas e à cultura em Portugal. Muito obrigada por tudo, feliz aniversário!